Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar Quero mostrar pra vocês esse apartamento localizado aqui na rua Machadinho, bairro Rio Branco Então aqui estamos na sala do imóvel, a porta de acesso Vocês vão perceber bastante itens de utilização pessoal, pois a família ainda reside no imóvel Mas conversando com a proprietária, sofá, parte de imóveis, painel para TV Esses itens ficam no imóvel, saindo somente a parte de elétrons Então aqui a sala, o imóvel é bem iluminado, bem ventilado Ele é um apartamento de dois dormitórios Aqui nós temos o primeiro dormitório Aqui tem um roupeiro, olha só Todo aí o piso frio, cerâmico Aqui nós temos o segundo dormitório Box de casal Uma sapateira ali ao lado Aqui o banheiro com pia, sanitário, chuveiro elétrico Revestimento cerâmico aí no banheiro Então aí o banheiro E aqui a cozinha, né? Cozinha, aqui um balcão americano Armários, pia, armário aéreo Armário lá na parte de aéreo de serviço também, tanque O cooktop fica, aqui a base e o cooktop ficam no imóvel Aqui a cozinha em outro ângulo, então, para vocês verem Imóvel muito bem iluminado, muito bem ventilado E uma excelente estrutura Então é isso aí, pessoal Se você gostou desse imóvel, agende uma visita com o de nossos corretores E venha você também fazer parte do Quinto Andar E venha você também fazer parte do Quinto Andar